Eu peguei no Flaga, o Gato Preto pimbando duas e o Briel uma. O Briel não comeu a mina porque tava de 5. Vocês não eram 4, eram 5? 5. Eram 5. O Gato Preto tava com uma aqui e uma aqui e o Briel só com uma aqui. É, você tava de... Você tava de... Olha que é todo mundo, cara. Eu tava de... O Gato Preto, o Gato Preto, o Gato Preto e o Gato Preto e a Canole. Eu não sei de nada. O Gato Preto, o Gato Preto, o Gato Preto, o Gato Preto e o Gato Preto. O menino é um menino no Instagram e aí quando ele descobriu que talvez poderia não ser uma menina, a Júlia teve que fingir que era namorada dele pra menina sair do peneio. A menina de vocês! O cara tá suado! Meu pai suado! Ajuda bem que o parceiro do Péu salvou ele, né? Só o Téu! Ó, detalhe. Calma aí, calma aí, detalhe. Nisso que eu pedi que ela namorava comigo, o meu parceiro foi e me ajudou. O parceiro da casa. Nossa! É o Gato Preto? Não. É o Gato Preto! É o Gato Preto! É o Gato Preto! O cara tá sozinho. Por que querer? Por que querer? Que eu gostei. Se ferrou. Estava a Gato Preto sendo filmada por uma câmera sem ele saber. E aí, eles estavam junto de uma menina que chamava Isabela. Ai, nossa, quem ia falar isso? E aí ela pegou, tirou o mamar dela pra fora, tirou o mamar dela. Porque ela é... Acontece que a Sambia a flagrou, né? Olha o que eu falei. E aí ela não conta pra ninguém quando ele faz as coisas e apronta. Só que agora ele já tá sabendo que o Kiana é nenhum santo, não. Ele chupa e tá tirando a escada. Foi o Mário, né? Foi o Mário que usou, né? Tava isso. Ah, eu não ia. Porque pra mim tinha passado bastante... Agora sou eu, hein? É que você tava com cheiro, gente. Ou quer dizer que a mãe foi travada de mamãe do PT na câmera. Igual o Domingo. Gordão, Gordão! Nossa, eu sei um, eu sei um, hein? Pode falar, eu não gosto de sua mamãe, hein? Ó, eu tenho muita atenção. Não, aí, escutei não. É sim, é sim. É sim. Ó, umas pessoas aqui da casa pegou o Gordão dormindo com a Jaqueline de contínua. Verdade. É verdade. Agora vem aqui, mano. Grava aqui. Mano, a Jaqueline é minha amiga, mano. Ela tava do meu lado. Ela tava do meu lado. E o meu namorado do meu lado? Aí, aí, deixa eu falar. É sua amiga, certo? Minha amiga. E o bagulho que eu escutei? Fica de ladinho. Fica de ladinho. E o Gordão de aquele carro lá internado, que eu fui no hospital com ele e tava marcando de óculos com uma pessoa aí na casa. É mentira. É mentira, né? É mentira, né? Ô, louco, mano. Bora, bora. Fui bem. A menina não. A dupla, tu vai pegar meu nome. Explanar a tua mão. É que aqui é a do mal. A dupla, tu vai pegar meu nome. É mesmo aí. A dupla, tu vai pegar meu nome. A dupla, tu vai pegar meu nome. Explanar. Explanar. Aí, não, não, não. Tinha que gravar a vibe no câmera. Influência aqui. Influência aqui. Como que é? Explanar. Explanar. Mano, esse vídeo vai para a bola. O Diego, uma vez, no começo da mansão, ele foi pintar com uma garota. Não, papai. Tem que falar a nossa. Gabi. Ô, Gabi. Ele foi pintar com a Gabi. E aí, ele descobriu que ela trabalhava com o hospital. Aí, ele foi sem... Corta, 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 corta. CST, CST, Bia Formosa. Ela trabalhava em CPR. Aí, ele foi filmar sempre um investido com ela e descobriu que talvez ele podia estar com doença. Mano, ele foi até no médico. Ele ficou uma semana chorando dentro do quarto, mas chorando, rezando, você só ouvia música de louvor. Aí, foi depressão, cara. Ei, ei, ei. Ele foi até no médico, mano. Toda hora, ele olhava. Mano, tá vermelho. Ele falava. O Gordão é a Maria Pimpi na casa. Ele sabe de outra, mamãe. Eu achei que ele ia morando uma grande vitória. Nath. Da vitória, eu sei. Ah, descansou. Não quero mais que a gente caia. Não, não. Eu tirei o Fernandinho. Quem é agora? O Fernandinho. Não tem nada? Eu acho que vai te falar mais pra você. Tem uma. Nesses dias, ele saiu com a Jaque e ele fala que não faz nada. Mas, de um dia, a gente tá numa posição antiga. Estranha! 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 Tá todo mundo, por quê? Meu dedo, ó, 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 ó. Meu dedo, ó, ó, ó. Você listola, parceira. Não pode, não é diferente de nós? Mas pelo nome dela, vai ser. Tô nervosa. Coisa do pau. Tem alguém me lembrando. Eu não vou atender, não. Tô ocupada. Júlia. Esplana! Mandão! Esplana! 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 Ah, xiii! Tira! Vai, vai, vai. Você aconçou o Custião 3.0? É. Vai, vai, vai. 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 Vai, 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 vai. Júlia Marques. Eita? Vai, só de dois. A Júlia Marques na outra mansão falava, ai, eu não vou primeiro em compro. Calma, Júlia de Campinas. Calma. Mano, esses dias. Esse dia. Esse dia. Tá na ponta da língua. Bom, 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 bom mesmo. Eu peguei a Júlia Pimbano lá na outra mansão. E você falou que tava jogando videogame. Mentira, tava pimbando com o Diogo. Calma. Lá na outra mansão. Lá na outra mansão. Calma, sim, garante. Na outra mansão. Ó, calma. Ó, grava aqui, Cami. Lembrando que a outra mansão, oito meses atrás, eu cheguei no quarto com um todo emocionado. Lembrando que o quarto lá onde ela estava era um quarto junto com a cozinha. Que na casa tinha duas cozinhas. Abri a porta, entrei no quarto. Bum, 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 bum. Nossa, mano, eu queria ir na cozinha. O Gordão cheio de atrapalhar. Mano, eu peguei pra cima. Mano, você foi na outra mansão. Ela falou pra mim que não. Ela chegou aqui na outra mansão. Ela não tinha... Você estava deitado junto. A gente ia dormir a junto, mas... Mano, ele viu cada coisa de Gordão, vou tomar bem cuidado na hora que a gente fala. Tem que tomar cuidado com o caseiro, viu? O caseiro é de casa, né? Ai, não quero mais do nome. Agora é o cara de casa. Tá bem que a Camila não pegou isso. Ela... Não, é o que vai deixar de rio. O neguinho? O neguinho? Não, não. Não, quem ganha antes de chocolate é o neguinho, galera. Não, não. O neguinho Diego, tá? Não. 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 Mas ainda foi mais pesado. 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 Pesado que é pesado no final, gente. Eu sei, irmão. Eu acho que eu ganhei. Não. Não. O papel foi bom também. Eu não consegui. Você vai ganhar tudo. Eu consegui. Eu consegui. Eu acho que eu ganhei dois, gente. Eu tinha ido tomar banho, tá ligado? Vai lá, Natal, né? E o quarto era lá em cima. E aí no quarto? No quarto estavam o W e Letícia, no meu colchão, pimpando, pimpando, e o Pelps e a parceira Camille. A Camille? A famosa garota. Que Camille? Eu só pedi o que você falou. Não era eu. Era ele. Que Camille? Que Camille? Olha a minha olheninha. Olha aquela lá que ficou. Amiga da morena que eles de carro. Olha quem ficou no quarto das meninas. A mulher que ele de carro. Ah, que se... Olha, irmão. Eu sabia que eles iam falar em carota. Muito bom. Ó, vocês viram fui embora dez vezes já. Nossa! Eu acho que fui outro lá. Gente, eu acho que fui outro lá. Eu também acho. Quem acha que foi o Diego, levanta a mão. Ó, ó, ó. Foi o Diego, foi o Diego. Foi o meu, foi o meu. Foi o Diego. Qual foi o do Diego? Do Japa, na doença. Não, peraí, ó. Ó, o do Diego é o da Juliana e do Japa. O da Ruiva é o que ela falou do Diego da doença. E o do Neguinho, é o que ele falou do quê? Do... Do... Quem acha que o Diego ganhou levantar a mão? Ei, ei. Quem acha que fui eu aí, na moral? Aí, ó. Eu sou que nem o presidente. Se botar em mim, eu vou dividir o que eu fiz. Ó, a Senta, a Rupa também e o Martins. Sete. Ó, eu levantei a mão logo. Ó, fui eu. Quem acha que foi o Neguinho? Aí, se botar em mim... Foi o do Diego. Ninguém sabia disso. Então é isso. O Diego ganhou. O Marco jogou isso no negócio na banca, mas ele não falou que ele queria pegar ela. E resumindo aqui ó, resumindo porque tá bem completo, ficou triste, até chorou, até chorou. E tava com o meu cobertor ainda também, mas tira certo, entendeu? Aí, 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 grava aqui. Eu e a Rui, mano, não teve nenhum podre choque. Eu também não, eu também não. Então é isso, minha galera. Quem gostou desse vídeo, curte, compartilha e comenta. Que ele tá bem, então! Vai ao seu lado e faz!